Os moradores do bairro da Pajussar estão preocupados com os constantes acidentes registrados no cruzamento das ruas Domingos Lordsen com a Quintino Bocaiuva. Recentemente, uma casa foi atingida por um veículo em alta velocidade nesse cruzamento. Um perigo. Os moradores pedem sinalização no local. Essa sinalização foi retirada após uma obra de recapiamento. O William Stavares foi até lá e mostra pra gente. Vamos ver. Nós estamos no cruzamento das ruas Domingos Lordsen e Quintino Bocaiuva, aqui no bairro da Pajussar. Os moradores estão reclamando de diversos acidentes que estão acontecendo nesse cruzamento. E sobre isso nós iremos conversar com um morador aqui da região, o Luiz Cavalcante. Inclusive, recentemente o Luiz levou um susto, não foi isso Luiz? Foi, foi um acidente terrível. Vem acontecendo constante, depois que tiraram a sinalização, fizeram o recapiamento. E tiraram toda a sinalização. A partir da faixa de pedestre diminuiu e os prismas, que são o gelo baiano. Então a gente tinha zero de acidente. Quando eles fizeram o recapiamento, no segundo turno das eleições, depois que fizeram, então aí começou os acidentes. Chegou até o ponto de 74 acidentes por dia aqui. Só que foi agravando, porque foi atingindo as esquinas. Entrou na minha casa, como você está vendo. A gente teve um prejuízo grande aqui e meu irmão tinha tirado o carro. Eu também podia, a gente podia ser atingido e ser fatal, né? Porque foi numa velocidade muito grande, está aí o prejuízo, eu estou sem energia, né? A gente negociou com o pessoal para fazer o conserto da casa. É constrangedor. E domingo foi outro acidente, já foi na outra direção. Foi, então, no sábado, um domingo, chegando até quatro acidentes aqui. Então a gente espera que as coisas se resolvam, né? Que a gente, a comunidade aqui, ninguém aguenta mais de susto, né? Psicologicamente, as crianças, idosos, todo mundo abalado com os acidentes. Se pudendo agravar, né? Se pegar um veículo de grande porte, um ônibus, um caminhão, né? Agradecemos as informações que foram prestadas pelo Luiz Cavalcante. Ele que é morador dessa casa, que também foi atingida por um veículo que fica nesse cruzamento. E há pouco tempo chegou por aqui no local uma viatura da SMTT, que fará a recolocação dessas placas de sinalização. A população já estava cobrando essa solução há um tempo considerável, conforme foi colocado por essas pessoas. E acreditamos que, dentro dos próximos dias, essa situação seja sanada. Da Pajussara, William Chavares. Pois é, é uma região de muito movimento, né? Se você se localizar ali, aquela rua atrás do Bom Preço Pajussara, que segue no sentido Jaraguá, próximo ali ao campo, do antigo campo do CRB. Naquela região ali, vem um fluxo grande de quem vem, por exemplo, da Praça Lions, da Ponta Verde. E aí, há a sinalização em cima, mas a gente sabe que antigamente tinham aquela sinalização terrestre, né? Exatamente no chão, no asfalto, né? E aí, a gente tinha uma sinalização que reforçava a sinalização vertical. Sobre a sinalização no entorno do cruzamento das ruas Domingos Lordsen e Quintino Bocaiuva, a SMTT informou que os serviços estão inseridos no cronograma de ações a serem executadas pelas equipes de sinalização do órgão. A iniciativa está como prioridade do setor, com previsão para o início desta semana. Mas é um cruzamento importante, a gente reforça que essa situação precisa ser resolvida rápida, porque a gente sabe que muitos turistas, né, alugam carros, vêm circular naquela região ali, e às vezes não sabem que a principal é que tem a prioridade. Então é importante ter a sinalização, tanto horizontal como também vertical, tá? Então é importante a gente ter essa atenção, né? Tanto horizontal como vertical. Fiz errado.